bom dia galera do canal é que hoje o vídeo que é mostrando aqui o mostrar que a situação é que o produtor rural em vez se encontra e eu resolvi mostrar aqui o vídeo que nem tudo é só ganho tem perdas também esse ano como de costume a gente planta aqui a melancia para aproveitar o cajueiro esse ano foi só perda ela não cresceu você pode ver aí eu tô passando o trator por cima da melancia porque também não está tendo comércio além de não ter tido melancia esse ano aqui é nem só aqui nesse terreno como também vários outros produtores aqui de serra do mel também tiveram muito bom resultado né aí o que a gente faz aqui é passar por cima né e é parar e para o cajueiro aqui e lá em torno aqui talvez de sete quilos já tá madura tá passando já do ponto já era então é isso